Deixa eu botar aqui o Maicon Fala Chico Oi Fico Que é o Maicon aqui de Porto Alegre Oi Maicon Como hoje a live é relax Fala da história que tu teve Como não tem assunto hoje né Vamos zoar né Fala daquela história que tu teve Que tu tava num carro Tava no banco do carona Aí tinha uma mulher na posição Frangaçado numa moto esportiva Ah é Super esportiva lá Aí tinha carro cortando a frente um do outro Aquela visão maravilhosa Conta aí Chico E fala também das histórias do gato lá Que tu conviveu com os gatos lá Fala aí Chico Hoje a live é relax né É tudo na paz Então Fala aí Uma dessas histórias aí Falou Chico Um beijo Vou tentar ser muito breve Um beijo Maicon Obrigado É o seguinte Uma vez eu tava no carro E aí tinha O casal tava indo pra praia né Aqui em Salvador E ele tava aqui na paralela Na Via Expressa E a paralela tava Tava com um fluxo bem Bem grande de carro Esse cara ele tava na esportiva E a mulher Ela tava com um biquíni Lá né E ela tava com Só tava assim Ela tava só com um negócio Que era tipo uma redinha E ela tava na posição Frangaçado Rapaz Os carros Tavam perseguindo esse rapaz Isso tem alguns anos E bicho Eles estavam indo pra praia A mulher de boa Lá na posição frangaçada E tava um monte de carro Seguindo esse carro E aí vamos E vamos Só seguindo esse cara da moto Pra poder ter uma visão privilegiada Sempre acompanhando A traseira dessa moto E o outro é gatos Eu fui casado com a mãe do meu filho E ela tinha muitos gatos E eu convivi com dois ao mesmo tempo E esses gatos eles comandavam Quando vocês falam que gato assim Os gatos acham que são nossos donos Eles tem certeza Então eu era servo desses gatos Eles queriam que todo dia eu limpasse A caixa de bosta deles De urina da zoa toda E eu tinha que limpar Então tinha a gata Que ela era mais velha Ela mandava em mim E eu quando eu não queria limpar a caixa Ela olhava pra mim E ela exigia limpe o mano E eu limpava E aí se eu não limpasse No dia que ela queria Ela queria que eu limpasse Um dia sim e um dia não Um dia sim e um dia não Se fosse dois dias não Ela fazia a necessidade dela Num paninho que ela enrolava E deixava na cozinha Começou assim E aí eu Rapaz Essa gata tá me tirando do sério O outro gato era maluco Que hoje ele tá velhinho Ele tá mais velho Tá com o João inclusive O João é que cuida dela A gata já deve ter morrido Já deve estar no inferno dos gatos Aquela desgraça E o João hoje cuida do gato Que na época era um gato mais novo Hoje é gato velho E tá com o João O João é que tem paciência com o gato Eu gosto de gato Só que eu tenho alergia Eu cuidei Eu era escravo desses dois gatos E tem um vídeo aqui Falando de gatos Tá Bota aqui no canal Chico Sepúlveda gatos Gato Vocês vão ver que eu conto essa história E aí Passando-se o tempo A gata cada vez mais Me oprimindo Sendo mais Eu me tornando mais escravo Dessa gata Desses dois gatos E eu totalmente oprimido Pelos gatos E aí chegou um dia Que eu disse Rapaz não vou não Eu vou limpar essa zorra De dois em dois dias Aí a gata começou a fazer Lá no paninho E eu Rapaz não vou Eu que mando nessa zorra Eu achava que eu mandava E realmente eu não mandava em nada O gato é que manda Aliás você que é dono de gato Gata você é escravo do gato Ele que manda em você E eu não estou brincando É fato Os gatos eles vieram Pra esse planeta Pra dominar a gente Então a gente acha que domina Mas na realidade Que manda são eles Aí a gata Ela começou a não gostar E ela começou a botar Esse paninho enrolado Com o cocôzinho dela Um cocôzinho bonitinho Na porta de casa Então ela fazia Gente eu não estou brincando Ela botava na porta de casa Pra eu não sair Sem limpar a caixa Aí eu tinha que limpar a caixa Aí eu disse Rapaz esse gato Filha da mãe Aí um dia eu cheguei Não faço mais Eu mando O gato Gato E eu olhava pra ela Não Vou fazer Aí ela fez Foi o fim de tudo Inclusive ela teve que ter sido Ela foi exportada Foi Não fiz nada de maldade Contra animais Eu não tenho coragem De fazer isso Mas ela foi Exportada pra outro local Depois disso Chegou o cúmulo Gente eu estou falando sério Isso foi um processo Tá de meses E aí E a mãe do meu filho Que é veterinária Fazendo vários processos Borrifando coisa aqui Me mantendo calmo Só que eu já estava Muito alucinado A gata Ela fez O cocôzinho No meu travesseiro Pra dizer Eu mando O mano Você não Só que no final das contas Eu consegui Exportá-la pra outro local Mas ela ficou viva Ficou bem Tudo certo A mãe do meu filho Nunca me perdoou disso Mas ela foi exportada Com o consentimento Da mãe do meu filho Depois eu acho que Resgatou ela de volta Enfim Mas agora deve estar No inferno dos gatos O nome dessa gata Era Rana Rana Eu espero que você Esteja no inferno dos gatos E pra quem gosta Do gato O problema é seu Eu gosto de gatinho Aqui no meu prédio Tem um monte de gatinho A gente gosta de gatinho Eu adoro gatinho Inclusive ele arranhou O banco da GV Bancos Tem um filhote aqui Que subiu no banco Da GV Bancos Destruiu o banco Da GV Bancos Aí eu olhei pra cara dele Falei pô bicho E não fiz nada E não fiz nada